Ora, você achou que acabou os golpistas? Não, nesse grupo aqui tem mais golpistas que no Carandiru, eu acho. Esse grupinho aqui é o maior grupo 171 do Telegram. Não é possível, cara. É tanto golpista, né? Como vocês já viram aí. Claudestone, Alcir Correia, Alcir Pereira, Alarico e muitos mais, né? Então o Cristiano Costa também postando lá a questão do aporte e tudo mais, né? Tudo golpista e estelionatários. Vamos ver se o Cristiano Costa vai ter peito para me processar também, né? Ou será que o que eu estou falando é mentira? O que eu estou mostrando aqui é mentira, Cristiano Costa. Se é verdade, seus golpistas, por que vocês estão apagando os vídeos quando eu denuncio aqui, hein? Então vamos mostrar aqui o link aqui dos golpes, né? Que está no canal do Ergon, postado aqui pela Gabi Alvarenga, tá vendo? Gabi Alvarenga, né? Aí ela fala aqui, ó. Boa tarde, querido. Segue os vídeos que eu fiz da série A Era Dourado, do sub-tema Nessara e Gessara, né? Ela fez os vídeos, tá vendo? Fiz logo assim que comecei a participar dos grupos. Foram informações colhidas de cadinho e cadinho. Me perdoem se tiver datas desalinhadas com os eventos da RV. É que eu fiz como se já tivesse tudo acontecido, né? Pois só vou compartilhar publicamente mais pra frente, com exceção dos nossos grupos. Espero que ajude se vocês quiserem compartilhar para amigos e família. Explica de uma maneira bem resumidinha, né? Os golpes aqui. Explica de uma maneira bem resumida como que são os golpes. Aí tem o link aqui do GCR, né? Pacotes de prosperidade, né? As lâminas da redenção, dólarzinho, que é golpe aqui do Gladstone, né? Aí eu fiz um vídeo aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá Ana Marins e o golpe do Nessara e Gessara. Eu fiz um vídeo, mostrei os vídeos aqui, nesses links aqui, né? Como que são os vídeos, se eu redondo aqui, né? Tá aqui, ó. Como receber, mantenho os corações, né? Serenos e seus CPFs válidos, né? Como irei receber? Tava aqui no canal da Gabi Alvarenga, tá vendo? Né? Tinha 1.900 views, né? Postou dia 13 de dezembro de 2017. Agora, se você for no canal da Gabi Alvarenga aqui, É, cadê, né? Você põe Gessara aqui. Cadê os vídeos do Gessara, hein, Gabi? Hum? Cadê, Gabi? Fala pra gente. Aí, se você pegar aqui e clicar, vamos clicar aqui no... No dólarzinho, ressurgindo as cinzas. Vamos ver se aparece? Aí, deletou. Agora, se é tudo verdade isso aí, por que que eles estão apagando os vídeos? Hã? Se é tudo verdade, por que que o Ergon Abraham saiu lá do grupinho de vigaristas estelionatários do Fênix International? Eu quero ver se o Ergon vai sair desse grupo aqui também, Ergon. Vai sair, não vai sair? Ou vocês vão lá correndo. Aí, vamos correr que o desmascarando tá aqui. Tá investigando tudo, né? Ou vai sair do grupinho, Ergon? Ou você sai ou você dá uma limpeza aí, né, velho? Porque tá? Os áudios aí dos golpistas, tá pra todo mundo ver, né? Agora, você acha que o bobão de quinta dimensão, ele vai entrar nesse grupo aqui e vai olhar os golpes lá? Uma ou duas, né? Ou ele vai defender bandido e vai falar, é, tá, mete golpe, dá golpe mesmo, mas eu gosto do Ergon, né? Como eu falei, porque tem gente que gosta de bandido, né? Acho que se o Ergon for preso, acho que vai até dar briga lá na fila da visita íntima, né? Porque tem mulherzinha que gosta de um bandidinho, né? E isso já ficou claro pra mim, né? Depois elas vêm aqui soltar franga aqui nos comentários, né? Então, tá aí o canal da Gabi Alvarenga, deletou os vídeos que eu denunciei aqui, né? Agora, será que a Gabi Alvarenga tá no grupo lá também? Hã? Será que a Gabi Alvarenga tá no grupo aqui? Deixa eu mostrar aqui, deixa eu ver... Vamos ver se a Gabi Alvarenga tá no grupo lá do 171. Tá aqui. Tá aí, vamos ver se a Gabi Alvarenga tá aqui, né? Aí que tá a Gabi Alvarenga, tá vendo? A nova era, botou o áudio dos vídeos dela. Aí você vai aqui, ó. Aí você digita Gabi Alvarenga. É? É, Alvarenga, tá certo. Tá, aí você digita aqui, ó. Dulce Cristina, né? Isso aqui também gosta de propagar os áudios aí do golpista, né? Aí você vai vir aqui, Gabi Alvarenga sobre os áudios da gerente do banco, tá vendo? A mesma história lá da gerente, né? A Gabi Alvarenga vai dar a versão dela aí do que ela acha, né? Vamos lá. Oi, gente. Tudo bem? Gabi Alvarenga, dia 19 de abril de 2019. Bom, gente. Eu vim aqui no meio da mata. Deixei meu bebê lá vendo um filminho ali na casa. Eu precisava gravar esse áudio pra vocês, tá bom? Eu tô gravando esse áudio porque eu recebi uma enxurrada de perguntas no meu PV, né? Sobre os áudios lá da gerente do banco, né? Enfim. Vocês sabem que eu estou numa imersão de três meses no meio da floresta, nas montanhas. E que eu me afastei um pouco dos grupos, parei de fazer áudios, né? Porque eu precisava desse momento de conexão com o meu eu superior, né? Eu precisava ouvir as respostas mais claramente sobre tudo isso que a gente tá vivendo aqui juntos. E também sobre a transição individual de cada um de nós, né? Lembrando que os vídeos dos golpes, a Gabi Alvarenga postou em 2017. Esse áudio que ela tá mandando é 2019. Pra você ver, né? Desde quando esses golpistas estão atuando, né? Transição planetária coletiva. Bom, mas como os pedidos foram muitos, eu decidi dar o meu parecer sobre os áudios. É da Helena, se eu não me engano, é da Helena, né? Então, gente, apesar de muitas pessoas acharem esses áudios e essa história meio absurda, e falarem até de charlatanismo, né? A primeira pergunta que eu faço a todos vocês é quem de nós, num primeiro momento, ao entrarmos nessas operações, também não achamos surreal e até desconfiamos disso tudo. Isso num primeiro momento, né? Então, após estudos e todo o suporte que nós encontramos, né? Nos grupos, nós cocriamos juntos essa realidade. E compreendemos o que significa tudo isso que a gente tá vivendo juntos aqui. Bom, e a segunda pergunta é... Como vocês acham que é a quinta dimensão? Como vocês acham que serão as coisas, que funcionarão as coisas e os sistemas na quinta dimensão? Essa é a pergunta que eu quero deixar pra vocês. Não seria muita ingenuidade nossa achar que tudo será igual? Gente, eu penso que... E olha só, essa é só a minha humilde opinião, tá bom? Eu penso que muitas pessoas que julgam essa moça do áudio, infelizmente, não estão prontas pra compreender o que é o computador quântico, que dirá movimentar esse dinheiro, que é uma ferramenta, né? Que nos será confiada pra ajudar a humanidade. Então, os áudios dessa moça, principalmente esse último áudio aí de 21 minutos, que ela deixou ontem, né? Se eu não me engano, deveria ser ouvido por todos nós novamente. Eu já ouvi três vezes. Eu desafio a todas as pessoas dessas operações, gestores, planilhados, bolões, todo mundo... Gestores, planilhados, bolões, né? Ou seja, né? Os golpistas, né? E as vítimas... A ouvir o áudio novamente e colocarem todo o seu coração nele, deixando o julgamento de lado, tá? Feche os olhos e sintam a verdade das palavras dessa moça e as suas explicações. Gente, olha só. Eu quero acreditar que alguém jamais inventaria algo sobre isso nessa altura do campeonato. Algo tão grave, né? Algo desse porte. Nossa! Eu quero acreditar e eu acredito que sim. Tudo isso existe. Ah, existe. Ah, existe muito, né, Gabriel Varenga? Tá acreditando ainda que existe, Gabriel Varenga? Gabriel Varenga, se você estiver vendo esse vídeo, que provavelmente você vai ver esse vídeo, porque eu vou jogar lá nas suas redes sociais, lá pra sua família ver. Eu pergunto, cadê os valores, Gabriel Varenga? Hein? E o GCR? Cadê? Cadê? Cadê os pacotes de prosperidade? Né? Tá acreditando ainda no Gessari, né, Sara? Vou jogar lá no Facebook da senhora, tá bom? Tão surreal que até quem tá há muitos anos nessas operações se sentiu abalado. Sabe por quê, gente? Porque isso tira a gente da zona de conforto, daquilo que a gente conhece, né? E foi exatamente pra isso que eu vim aqui pra floresta. Pra isso que eu me afastei. Eu me afastei, gente, pra me preparar. Pra ser capaz de receber e de me apropriar de tudo isso que está por vir. De tudo isso que é muito grandioso e surreal. E por último, mas não menos importante, eu deixo aqui a última pergunta pra vocês. E vocês? Estão preparados? Vocês estão se preparando pra tomar posse e ajudar a humanidade de fato? É isso, gente. Um grande beijo no coração de cada um. Nesse dia especial que é hoje, eu honro cada um de vocês. De verdade. Um beijo, Gabriel Varenga. Então, beleza. Tá aí o áudio da Gabriel Varenga, né? A mulher que fez o vídeo dos golpes lá, detalhou os golpes, né? Pra o pessoal preparar o CPF aí. Não quer? O que ele fala aqui? Deixa eu ver. Pótese de prosperidade. Isso aqui é um dos links. Mantenha os corações serenos e seus CPFs válidos. Depois deletou o vídeo, né? Gabriel Varenga. Então, como a Gabriel Varenga disse no vídeo aí, né? Sobre os bolões, sobre os planilhados, sobre os gestores, né? Que os gestores são golpistas. Os planilhados são as vítimas que caíram no golpe, né? E, então, se você faz parte das vítimas, venha questionar aqui a Gabriel Varenga sobre os bolões, sobre as operações, a operação Zin lá, que ela fez um vídeo sobre, né? E porque você tem que cobrar essa quantia de alguém, não é mesmo? Eu gostaria de saber da Gabriel Varenga, se ela vai fazer algum vídeo, né? Se vai continuar com essa história aí de RV, né? De bolões. Hein, Gabriel Varenga? Será que depois desses, né, três anos aí você criou vergonha nessa sua cara? Acho que não deve ter criado não, pra ficar tampando metade da cara no Facebook, né? Então, Gabriel Varenga, o que você me diz aí, né? Esse grupo que você participava aí, é um grupo de golpistas? Ou não é, Gabi? Porque se eu não me engano, Gabi, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, eu acho que você saiu do grupo, né? Gabi Alvarenga, né? Saiu do grupo, né, Gabriel Varenga? Sabe? Saiu do grupo. Mas, mas se eu tá aqui, ó, quer ver? Gabi Alvarenga. Então tá aqui, ó, né? Aqui a Edna postou, né? Gabi Alvarenga, nova era, né? É como eu falei, né? Eles, eles fazem esses vídeos, né? Os marqueteiros, o pessoal que tem canal no YouTube. Aí os, os golpistas, os corretores, vem aqui, posta os vídeos dele aqui nesse grupo, né? Posta os áudios, tudo, justamente pra ludibriar as vítimas. É esse é o esquema, né? Não é à toa que o Ergon, você vai ter, né? Esse golpista, tá vendo? Esse Mário Fernandes aqui também tem áudio do Mário Fernandes. Elaine Delgado. Isso aqui é tudo uma quadrilha. Pastora Celina, né? Alcir. Aí tá o Ergon Abraham aqui também de golpista, né, Ergon? Tá esse Arrata Nação aqui também, administrador. Tá vendo? Então tem essa Teresinha Queiroz aqui também, né? Aí tá o Ergon Abraham aqui, né? Visto por último, uma hora atrás, né? Estrelinha de administrador, né? E todos os golpistas aqui, né? Como eu já mostrei nos outros vídeos, né? Clube Pós, né? Tá aqui o Clube Pós, tá vendo? A quadrilha aqui do Clube Pós. Aí tá o Guilherme, administrador. Começa a postar os links aqui, ó. Tá vendo? Clube Pós. José Mota postando do Clube Pós, né? José Pós, menção. Guilherme aqui, né? Todo mundo compartilhando aí os links do site dos golpistas pras vítimas irem lá e comprar aporte, comprar um monte de coisa, né? Fazer doação pra projeto humanitário e coisa e tal. Aí tem o Cláudio Tarólogo. Fênix. Né? Aí tá o Cláudio Tarólogo. Tá vendo? Eles postam tudo, ó. Terezinha Queiroz, né? Aí tá o Sou Fênix International. Né? Aí ele manda aqui um gratidão amigo cristiano, né? Estaremos sempre na mesma sintonia, né? Ou no mesmo golpe, como você queira entender. Né? Ó, Fênix International. Tá aí, ó. Número da Irlanda, que é o Cláudio Tarólogo. Orgulho de Ser Projetos Humanitários, né? Aí aqui embaixo tá o Cristiano Costa, que saiu do grupo, né, Cristiano Costa? Por que que saiu do grupo, Cristiano Costa? Fala pra gente aí. Então, tá aí o grupo 171. Tem muito mais golpistas aqui. Tem muito mais áudios. É só você entrar e procurar por GCR Inessara, GCR, Cédulasins, Operações, Gestores, Paymaster, Planilhados e tudo mais. E você vai ver todos os golpistas nesse grupo aqui, tá bom? Então, até a próxima, pessoal. Beijinho nas asas. E eu quero ver agora as amantes de bandido aqui. Vem soltar a franga nos comentários. Vão falar o que agora, hein? Que isso aqui não é... Os áudios que eu mostrei não são golpe, não. Ah, o Ergon tá ali, mas ele não sabia desses golpes. Não, não sabia, não. Tem áudio dos golpistas citando o nome do Ergon, mas o Ergon não sabia. Qual que vai ser a desculpa? Porque tá cada vez mais difícil defender o seu bandidinho de estimação. Tá bom? Então tá aí pra vocês, né? Comprometido com a luz, medita por Gessara. Tá vendo? Faça parte. Tá aí a mensagem do Cristiano Costa pra vocês. Tá? Cambada de bandido estelionatário do inferno. É isso que vocês são. Vamos lá. Tchau. Tchau. Tchau.